Bora, nem sei... Ah, isso aqui é aquele ruim de ZZ lá, né? É, eu não... Eu tenho ele tunado, por que que não veio com ele tunado? Eu não faço a mínima ideia. É, é o bichinho feio, velho. Como é que é? É o bicho feio. E aí, Jodson? Galerinha, boa tarde pra vocês, mano. Primeira live aqui na página RDzinho, depois de... Muito tempo falando que eu ia começar a fazer live aqui, beleza? E eu não sei se tá tudo tranquilo aí, não sei. O Anjo tá vendo que vai avaliar aí pra mim. Você tá me batendo, né? Já chegou a notificação aqui. Chegou a notificação no seu telefone? É gol do Rony. Calma aí. Calma que eu já vou dar uma olhadinha aí no chat, galera. Tá muito diferente, galera. O painel da live no Facebook, desde a época que eu fazia live aqui. Será que eu fui torto? Não sei se eu fui torto, mas sejam todos bem-vindos, galerinha. Já ativa as notificações, beleza? Quando eu for fazer live vai ser mais ou menos nesse horário. 4 horas, 4 e meia da tarde. Ai, ai, ai. Para de me impressionar, Juan. Ixi, não tá fazendo nada. Ixi, meu jogo tá com o minimapa desativado, velho. Tá gravando? Vamos gravar, vou esquecer de tinha. É, velho. Minimapa, notification, tá tudo desativado, cara. Desativado por causa do mod poliço. Mod poliço. Tá tranquilo aí, Joadson? A live tá tudo de boa? Galera, pra... Ah, velho. Eu caí aqui olhando pro lado. Pra comentar aí tem que ser seguidor da página, beleza? Quero que vocês comentem aí pra saber como é que tá. Pra mim saber como é que tá. Eles conseguiram comentar lá de boa, tá? Tipo, pra seguidor, não é? Porque eu lembro uma vez que eu fui ativar uma opção assim. E aí, eu acho que eu coloquei só pra quem era, tipo, apoiador da página, uma vez. Mas isso foi lá naquela outra página bugada lá. Ai, ai, ai. Não é humilde desse tanto, não é? É, sim, rapaz. No meu próximo aniversário eu vou te convidar, beleza? Logo pra passagem também? Não. Convidar é uma coisa. Ai, 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 ai. Nossa, velho, essa parte aqui é... Esse carro derrapa pouco. Ui! Quase que eu caí na frente do check, mano. Tá tranquilo? Pode crer, Joadson. Tá mostrando pra mim que tem 88 pessoas na live. Mas até agora só o Joadson comentou. Pelo menos que eu vi foi só o Joadson. Por isso que eu não sei se tá tudo tranquilo, como um grilo suave na nave. Pra mim tem um monte de comentário aqui. Tem um monte de comentário? Galera, desculpa então, galera. Eu só tô ouvindo o comentário do Joadson. Calma aí que já... Eu vou atualizar. Ai, ai, ai. Calma aí. Ah lá, agora o Murilão apareceu. Murilo Bacaro. Salve, salve, meu rei. Se eu não tiver... Quem eu não tô respondendo, galera? Se tiver comentando é que eu não tô vendo. Segundo o JV tem mais comentários aí. Porém, eu só vejo dois. Ah lá, o Cauê agora eu vi. Lucas Ferreira agora eu vi. Agora sim, agora tá aparecendo. Boa tarde pra... Ah, velho. Isso aqui foi muito troll, velho. Ah não. Pelo amor de Deus, galera. Galera, e quem puder compartilhar, galera. Compartilha aí fazendo favor, beleza? Não vai ser todo dia que vai ter live aqui, galera. Mas quando for ter live... Vai, tipo, pelo menos umas três vezes na semana. E vai ser mais ou menos nesse horário. Quatro, quatro e meia aí. Beleza? E não vai ser só GTA, não. Vai ter dia que eu vou jogar GTA. Vai ter dia que eu vou jogar Waratrunk. Vai ter dia que eu vou jogar um Raft. Tem um slow aqui? Tem, muito bom. O segundo era pra ter sido live de Raft. Tô até agora esperando. Nenhum momento... Você e o Armatista ficam doidos. E aí, Anderson? Tudo jóia? Nenhum momento eu falei que o segundo eu ia jogar Raft. Eu falei que... Nas lives aqui no Facebook... Vai ter Raft. Aí alguém perguntou quando que eu ia começar as lives no Facebook. Aí eu falei que talvez segunda. Aí o Armatista já deu o grito falando que segunda ia ter live de Raft. O Joadson tá querendo um salve seu hoje, JV. Salve, Joadson. Morri. Joadson tá nos vídeos, tá nas lives, é uma lenda. Morri. Aí, aí, aí. Como é que é? Eu caí aqui, JV. Nossa, JV. Caiu na frente do cheque, é humilde. Não. Aí, pega o cheque. Ai, ai, ai. Ainda bem que eu peguei o cheque. Galerinha, calma aí que já já eu vou atualizar aí, beleza? Eu tava mandando um link lá pra outra live. Ah, pode crer. Mas lá a live tá aparecendo como se tivesse acontecendo lá? Não tá aparecendo, tipo... Que tá sendo na página RDzinho, tipo, o principal, não? Tá aparecendo as duas. Oxi. Que estranho. Que estranho, que estranho. Deixa eu fixar o comentário lá pra eu fixar lá. Você consegue fixar lá? Sim. E aí, Carol? Fala comigo, Carol aí, Juan. Ah, linda. Ah, linda. Ai, ai, ai. Não, tá nas duas. Oxi, que estranho. Eu achei que, tipo assim, esse negócio de publicação cruzada ia ficar, tipo... Ia aparecer lá, mas ia mostrar que a live tá sendo, tipo, o principal que eu tô lendo os comentários no RDzinho. E aí, Isaac Leão? Ah lá, diz a Carol que tava na outra página. Aí, moscou, Carol. Mas não é culpa de quem tá na outra página, não, galera. A culpa é minha mesmo. Tá muito diferente desde quando eu fazia as lives aqui. E aí, eu não tava sabendo mexer. Tanto que eu tava na intenção de iniciar a live 4h10. Olha a hora que eu iniciei a live. Tava presa, Carol? Chegou a notificação das duas lives ao mesmo tempo. Ué, se pelo menos chegando as notificações, então tá bom. Ai, tinha que ir devagar. Nossa, véi. Não, pelo menos tinha mais notificação. Quando você fazia aqui direto, nada. Nada, 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 nada. Aí, ó. A Carol já ativou as notificações. Galerinha que tá vendo a live pela página RD Gameplay. Assiste a live pela página RDzinho, galera. Você conseguiu fixar o comentário lá, Juan? Consegui. O Juan fixou o comentário aí, galera. Que é por aqui que tá aparecendo os comentários pra mim. O trabalho tá te consumindo, Carol? Aí sim. Pelo menos é o trabalho, né? Achei que você tava preso, tadinha. Olha o Isaac. O Isaac também tava na outra. Foi mal, Isaac. Ai, 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 ai. Vem pra cá. Galera, eu vou focar nessa página aqui agora, galera. Aquela outra página lá, mano. Eu larguei de mão. E olha que ela tava com quase 300 mil seguidores, mas... Facebook tá de mal comigo. Igual na música. Por quê? Não me perguntem o porquê. Eu não sei. Ai, 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 ai. E agora? Será que o RDzinho vai chegar 100k amanhã ou no sábado? E aí, Daniel Oliveira? Acho que é sábado, hein? Porque tem que fazer a live do 100k, né, velho? Só não vou enfeitar ela toda porque... Igual eu fiz lá no 5 milhões aquele dia lá no... RD Gamiprey. Tô 3 dias a bagunça no quarto. Oxe, já acabou a corrida? Aí é desumilde. Será que é que tu vai fazer aqui, velho? Irineu, você não sabe nem eu. Você não sabe o que fazer aonde? Remus Parkour. Só não pode cair, Juan. Se tiver travado aí, voltou? Voltando naquelas, né? Meu carro tá sem rodas, sem porta-mão, sem capôs, sem motor. Então tá bom. Então se for assim, tá ótimo. Ah, velho, eu não ativei o minimapa. Meu Deus. Oh my God. Olha o fogo. Ah, velho. Aqui é falta de respeito, velho. Foi só eu que fui pra água? Não, eu também. Olha o Juan, já foi direto pro check 2 points já. Né, Bobo? De Bobo só tem o nome. Aí, Juan, falou que você tem o nome de Bobo? Sim, cara. Que isso? Eu vi só saindo. Ui, tem que pular. Ah, velho, tem que pular pra baixo. Faz vai e volta, tem pouca gente, mano. Cruzeirão, depois de 30 anos, subiu pra série A. Rapaz, respeita meu cabuloso, beleza? Ela tá cansada um pouquinho de ficar na série A. Ela esperou um pouquinho lá na série B pra depois subir. Cara, até o JV tá na minha frente. Isso aí, ó. JV, JV, quase que eu te dou uma pancada. Do nada... Do nada você freou aqui, JV. Eu passei direto. Tava pensando em estar na ETS, frear assim do nada. Oi? O Juan não tá pensando em estar na ETS, ficar freando do nada. Do nada. Ô, Juan, pra lá em frear, eu duvido de você frear aí. Já freiei. Duvido de você ficar freando aí, Juan. Ai. Ah, mano. Eu também tô jogando igual um... Birulebe. Um Birulebe? Calma. Ai, 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 ai. Nossa. Que merda. Essa aqui não dá, não, galera. Essa aqui não vai dar pra nós, não. Essa aqui é do Juan, mano. Tô jogando igual um animal. E aí, JV? O quê? Do nada freou. Ó, o Juan tá morrendo lá, JV. Acelera. Apesar que o Juan tá há três dias da gente... Não tem pressão, não. Não, sem pressão. Eu já tô sozinho. Sem pressão. Ficou igual antigamente. Expressão, neném. Não ouvi dos outros. JV não acelera, velho. Acelera, JV. Olha lá, caiu sozinho. Que isso, JV. O homem caiu na pressão, Juan. O homem não funciona sua pressão. Travou. Você perdeu tela azul. Ai, ai, ai. Parou desse carro. É da hora. Quem tá buzinando pra mim? Dá pra furtar aqui? Ah, velho. Ah, velho. Tá vendo? Onde o Juan morreu. Descobri, galera. É, Juan, seu ladrão. Você tentou roubar então, né, Juan? Ah, é a tela de carregamento. Demoram a carregar pra mim. Vocês tão jogando no controle de Playstation? Tão jogando no controle de Playstation, mano. Você tá fazendo live aonde? Aqui, Alemanha, meme. Ó, Alemanha, meme aí, ó. Aqui na página RDzinho, galera. Ativa as notificações aqui da página RDzinho, mano. Quem tá assistindo a live pela página RD Gameplay, vem pra página RDzinho, beleza? Que é aqui que eu tô lendo os comentários. Juan ladrão, galera. Tentou roubar ali, galera. Roubei nada. Esse cara é ladrão demais, velho. Você também é outro ladrãozinho, rapaz. Não. O meu carro escuregou. E aí ele explodiu do nada. Confia. Nunca que eu ia tentar roubar ali. Aí, é por baixo aqui essa seta. Se eu for por cima, eu vou de base. Não testei. Testa aí. JVC, testa aí pra nós, beleza? Muito obrigado. Nossa. Aí, ó. Oxi. Cara, nem sinal do Juan, cara. Ai, velho. Deixa eu fazer o Vauride. Meu carro encostou no teto ali e caiu aqui na pista todo torto, mano. Deus. Feito o Wolverine aí agora? Já sai do Wolverine. Nen, 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 nen. Olha o Vitor Gabriel aí, ó. Vitor Gabriel? Não vai abandonar o RDzinho no YouTube não. Tá doido, mano? Tá doido? Eu tô fazendo as lives aqui agora pro bem do RDzinho, Vitor Gabriel. Mas eu devo fazer live lá Pelo menos no final de semana No sabadão Quando eu for fazer live Deve fazer lá no RD No YouTube Ainda nessa corrida? Essa aqui é outra já Acabamos de iniciar direito Como é que é? Iniciou quase agora direito 5 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos Ai Cara, eu tô achando que o Juan Tá jogando no Playstation Nossa, Drift King aqui Cês viram, né, galera Nem sinal do Juan Só porque eu errei só um pouquinho de tantão de vezes O Juan sumiu, galera Explodiu no mapa Esperando saber Vai sair mod de polícia e guerra de gangues Cês esperam demais Logo, logo vai sair Logo, logo vai sair Do nada Spawn numa barreira Aqui na cara da gente Meu irmão Juan de hack Ah, isso aí não é novidade pra ninguém, né, galera Isso aí não é novidade pra ninguém, né É o mesmo que o Carioca usa É nóis ou Stanley? Ah, não, não Nunca vi o Daniel Stanley ainda na live Oi? Stanley ainda na live Não, tem um mano ali que chama Stanley Tá Mas não é o Stanley, não É o Stanley, mas não é o Stanley Você tá me entendendo? JV Explica É Cadê o JV? Sequestrar o homem? Não, tô aqui quietinho pra tentar chegar aí Ai, eu eei, véi E eu tô um check atrás de você Ah, rapaz Cheguei que eu coloco pressão, neném Para o Juan que ativou lá, véi Ativei, né Ativou o ratizudo E um check atrás de mim, JV Que eu não vejo nem sinal do seu carro Ah, não Tô a dois Dois? Eu tava achando que ele tá ficando é doido Ai, bati Olha você batendo ali, ó Ah, véi Eu tô muito ruim hoje, cara RD joga Free Fire Eu não sei jogar Free Fire, não, galerinha Mark não quer jogar com o RD Mark não quer jogar comigo, mano O FreeFast Aí, o Juan já terminou já, ó Esse corrupto Oxe, cadê a pista? Ela vai spawnando Ai Nossa, véi Isso aí é troll Como é que vai acelerado aqui? O que vai acelerado aqui É pedir pra se lascar Cadê o JV? Daí Tava tendo um baile funk lá na casa dele, lá Não, abriram a porta e ligaram o liquidificador Nossa, que liquidificador doido Liquidificador tá Tu, 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 tu Eu fecho a porta, mas abriram Vai por mim, mano Free Fire é o pior jogo que tem Não, não sei, mano Funk, eu não sei jogar o Free Fire, véi Ah, véi Ah, véi Eu caí na água com a minha mochila Juan Não é possível Não é possível JV tá quase terminando Isso aqui é a linha de chegada já? É Cadê o JV? Tá ali na pitazinha azul Cadê? 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 Olha ele ali O que vocês acham? Espero o JV ou dá uma inicia no JV, galera? Pode dar inicia Miserável Seu pedido é uma ordem Eu não confio em mim mesmo pra terminar essa corrida Que isso, cara Tava tão fácil Eu não confio em mim mesmo pra terminar essa corrida